Oi gente, aqui fala o Tragic, estou aqui para mostrar uma ferramenta que estou fazendo para nossos testes finais, também para dar um update para o que está acontecendo com os testes finais, mas o que estou mostrando aqui é um exemplo que a gente vai fazer com testes finais. Esse programa que estou mostrando aqui para vocês é o Fizz mesmo para mostrar como tudo isso vai funcionar. O programa final vai ser bem diferente, provavelmente não vai ter interface assim, mas vai fazer basicamente a mesma coisa. Com testes finais a gente quer verificar que os problemas mais comuns que existem com traduções não estão no jogo. Um desses problemas que existe é um problema com o texto que não cabe na janela de texto. Então eu tenho um texto aqui, vou botar aqui na janela. Estão vendo aqui, está dando alguns números. A primeira linha é com 99 pixels, a segunda está com 106, 128 e terceira linha. Eu tenho aqui uma janela que mostra como vai aparecer no jogo esse string. Isso é muito importante porque a gente não tem que entrar no jogo para verificar que esses strings estão funcionando. E Fofano, Fofano, sei que você quer essa ferramenta aqui, talvez menos dessa forma aqui eu vou mandar para você se quiser. Então, é basicamente só isso que esse programa faz para verificar que tudo está funcionando da forma que a gente está querendo. em termos de linhas para verificar que tudo está funcionando dentro da janela que aparece na hora de conversar com gente, ou de ver um item, coisas assim. e no passado com a tradução quando a gente estava fazendo uma versão beta, coisa assim, aconteceu que a linha ficou muito grande, que o texto ficou muito grande e passaria essa terceira linha e não estava dando para ler tudo. E isso é um grande problema para um jogo. Então, vou mostrar para vocês. Se eu escrever algumas outras coisas aqui, o programa vai dizer não dá usar um string desse tamanho aqui porque é muito grande e não vai caber na janela. E isso é muito, muito importante porque a gente não quer que... tem hora em que não dá para ler o que está sendo dito a você na hora de jogar. Porque você vai querer ver tudo que está acontecendo no jogo. Você vai querer ler a tradução, ler o texto do jogo tranquilo, sem ter que tentar ler rapidinho. ou você não quer perder algum detalhe importante na hora de jogar. Então, esse problema aqui é muito, muito grande em jogos assim. E não pode acontecer. Então, essa ferramenta aqui, como já falei, eu vou fazer de uma outra forma em que... vou fazer um programa que mesmo passe por todos os arquivos que a gente faz com o texto. E esse programa vai verificar que tudo está funcionando da forma que deve. Estou mostrando aqui um exemplo de um dos arquivos que a gente usa para traduzir o jogo. Está vendo um monte de código aqui, também programação, mas... A coisa importante é que tem o texto principal do jogo nesses arquivos. E esse programa vai puxar, verificar que não tem nada, que é grande demais, comprido demais. E daí vai fazer uma lista de tudo que está com problema. Então, a gente vai poder voltar a arrumar tudo que está precisando. E a gente não vai ter que passar horas jogando, tentando achar tudo no jogo mesmo. Porque fazendo dessa forma é muito difícil. Você tem que jogar por horas mesmo, só para achar todos os problemas que existem no jogo. Mas assim, com uma ferramenta assim, a gente não precisa fazer isso. Então, facilita muito fazer programas assim. E a gente vai fazer nossos testes bem mais rápido. Para mesmo ter o jogo preparado para vocês jogarem bem mais rápido mesmo. É isso que a gente quer fazer. Então, quando a gente está com esses arquivos, Com todo esse texto aqui, prontinho para mesmo inserir no jogo. A gente só tem que usar essas ferramentas para fazer uma verificação bem rápido. Que tudo está funcionando, que não tem nenhum problema. E daí a gente faz um playthrough bem rapidinho. Para verificar que não tem nenhum outro problema na hora de jogar a tradução. E é isso, gente. Eu vou estar continuando com isso. Fazendo tudo o que eu posso para fazer um processo bem rápido. Para verificar que o jogo está pronto. Porque a gente pode logo passar para vocês. Então, isso é minha meta. Até agora tudo está muito bom. Está indo muito rápido. E a gente vai ter um jogo de alta qualidade para vocês jogarem. E é isso que eu quero fazer. Então, muito obrigado, gente. Até mais. Abraço. E aí Obrigado.